Música Salve, salve galera do Baixo Aqui Jogos, tá começando mais um Calendário BJ Pois é, a Mari ainda tá de férias e eu continuo substituindo ela aqui né, pra vocês não perderem nada aí de quente que tá rolando no mundo dos games Seja os lançamentos ou os jogos que já foram lançados, então vamos conferir né O dia 25 de março foi cheio de novidades Curioso é que tivemos diferentes expansões interessantes, como Reaper of Souls, pro Diablo 3 Que trouxe um novo personagem e um quinto ato que continua a história diretamente após os eventos finais do jogo principal A outra expansão lançada nesse dia foi Burial at the Sea, episódio 12 Que conclui a trama do segundo DLC de Bioshock Infinite Extreme Legends trouxe mais conteúdo para o Dynasty Warriors 8 do Playstation 4 e do Playstation Vita Como vestimentas para os personagens principais e novos ataques para o elenco todo do game Mas o dia 25 de março não foi marcado só por expansões não Tivemos lançamentos quentes, como o tão aclamado jogo indie Fest, que chegou ao Playstation 3, Playstation 4 e Playstation Vita A edição do PS4 ainda tem alguns diferenciais, como interação com a Barra Luminosa, do DualShock 4 The Witch and the Hundred Knight foi lançado para Playstation 3 também nesse dia Esse é um RPG exclusivo que foi lançado no Japão em 2013 e agora chegou à Europa e à América do Norte Outro título já lançado no Japão no ano passado e que agora desembarcou no ocidente é Deception 4 Blood Ties O título chega ao Playstation 3 e ao Playstation Vita e esse game é uma releitura do jogo Devil's Deception de 1996 Crono Fantasma, o terceiro jogo da série BlazBlue, chegou ao Playstation 3 O jogo se passa após os eventos de BlazBlue Continuum Shift O modo história tem 3 cenários e as animações dos personagens foram redesenhadas e redefinidas Além disso, novas músicas foram compostas para o game Ainda no dia 25 de março, Cut the Rope Triple Threat foi lançado para o 3DS Trazendo 3 títulos da série para o portátil São eles Cut the Rope, Cut the Rope Experiments e Cut the Rope Time Travel E por último, no dia 28 de março, MXGP, The Official Mortal Cross Video Game Acelerou no PC, PS3 e Xbox 360 e também no Playstation Vita Nesse jogo de corrida, as pistas retém todas as marcas deixadas pelos pilotos ao longo das voltas E agora, o que vem por aí? 1º de abril, não é mentira, marca o lançamento de Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Essa versão vai ter gráficos remasterizados, som melhorado com surround, mapas com desenhos novos e outras melhorias MLB 2014 The Show tem lançamento programado também para o dia 1º de abril Para Playstation 3 e PS Vita Quem está na capa é o Miguel Cabreira, um jogador aí do Detroit Tigers Presta atenção, vacilão, porque a versão do Playstation 4 vai ser lançada só em maio Ragnarok Odyssey Ace finalmente chega ao Playstation 3 e ao Playstation Vita E é no dia da mentira A edição física do Vita vai ter um CD com a trilha sonora da aventura O que é bem bacana para quem é fã do game, hein? Quem quiser só o arquivo digital, pode baixar na PSN por apenas 34 dólares e 99 centavos The Elder Scrolls Online é quem fecha os lançamentos desse calendário BJ O lançamento acontece no dia 4º de abril e as Animax, que tem como uma de suas subsidiárias a Bethesda Prometeu um lançamento livre de lags para The Elder Scrolls Online A desenvolvedora diz que tomou devidas providências para evitar qualquer problema Como falhas de conexão, instabilidade de servidores e alta latência durante a jogatina em rei Essa semana, além desses lançamentos bacanudos, temos uma data especial Porque o BJ completa 7 anos de existência De muitas notícias, muitos vídeos, gameplays, loucuras e tudo mais Então é isso galera, esse foi mais um Calendário BJ Não esqueçam também, é claro, de conferir os outros quadros aqui do Baixo Aqui de Jogos Temos análises, temos também o Checkpoint, os gameplays ao vivo lá no Baixo Aqui ao vivo O outro canal que a gente tem, e é isso, não esqueçam, é claro, de dar um joinha e de fazer a inscrição no canal para fazer parte da Resistência BJ Valeu galera e até a próxima!